Eu, meu, quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Hoje, Leonardo vai estar em Alfenas, dia 20, São Judas, 22, Fortaleza E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu te gravar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor Por você Leonardo de volta ao domingão Leonardo, a verdade é o seguinte Mas passaram a informação errada Ele faria ontem, o Leandro, 37 anos Ontem, dia 15 de agosto, 37 anos Você, nessa imagem que a gente passou do comercial Que mostra bem pro público A convivência de vocês fora do show Além da convivência profissional Ali a brincadeira Aquela fraternidade Pra quem conhecia o relacionamento de vocês No pessoal não é surpresa Mas o público até ficou espantado Tanto carinho que havia Você sente mais saudade do teu irmão? Quando você está no palco Quando você está num programa Com esse público Ou quando você está sozinho no hotel? Quando eu estou sozinho no hotel, com certeza Porque vocês ficavam no mesmo apartamento Fazendo as mesmas palhaçadas, brincadeiras Tudo ou não? Como é que é? A gente ficava porta a porta, né? E a gente estava sempre no quarto dele E ele no meu E também quando antecedia o show Na caminhada indo pro palco Ali no carro No camarinho Após o show também São os momentos que eu sinto mais saudade Nessa hora Agora conhecendo o teu irmão Mais do que ninguém Você sabe o pensamento dele E você ninguém mais pra falar disso Você decidiu já seguir a tua carreira solo Você decidiu formar dupla com outra pessoa Ou com outro irmão Ou enfim Você está cumprindo por enquanto De forma fora do normal Segurando a emoção E você tem que ter muita saúde pra segurar Porque cada show é um obstáculo Não é fácil Vocês não sabem a reação do público E principalmente Você tem uma carga de emoção muito forte É verdade, Faustão A gente Eu ainda não pensei Se vou continuar a carreira ou não Porque Foi muito recente o que aconteceu Ainda estou sentindo muito ainda Uma coisa é você cantar normalmente Sem problema nenhum E outra coisa É cantar Seja com problema financeiro Um problema de saúde E o pior Vindo de uma tragédia na família Que é o pior de todos É verdade Então Uma coisa é Eu cumprir os compromissos do Leandro e Leonardo Nem estou aqui cantando música do Leandro e Leonardo E outra coisa É eu continuar sozinho Então eu vou até dezembro Cumprir todos os shows Todos os compromissos do Leandro e Leonardo E janeiro e fevereiro Juntamente com a BMG E com a Sunshine Vamos fazer um Vamos avaliar Ver se continua Porque na verdade você sabe Que pela vontade do seu irmão Ele mais do que ninguém Ele queria que você continuasse a trabalhar Com certeza E quando o Leandro ficou doente Ele Quando ele falou O médico Posso fazer Ficar internado Para fazer alguns exames Aí a gente tinha A agenda já estava cheia Aí eu fiquei pensando Aí eu fiquei pensando Aí agora como é que faz Coloca um irmão para cantar comigo Aí conversando entre eu Ele O João Araújo E os doutores Doutor César Doutor Hebert Ele falou Ele falou Não acho que você deve dar um tempo Para por agora Por esses 30 dias E eu com fé em Deus Vou voltar com 30 dias E a gente continua Mas aí Foi agravando Agravando E naquele mesmo dia Quando saiu todos os amigos Ficou só eu e ele Eu falei com ele Pô Leandro Não podemos parar agora Eu acho que Eu devo chamar o meu irmão mais novo Que eu, o Carlos Para cantar comigo Aí ele falou Você quer ir cantar mesmo? Quer ir para a estrada? Eu falei quero Quero e tem a banda Tem uns contratantes Que não querem cancelar o show Tem uns que já cancelou Outros que querem o show Ele falou Então vai só você Então não precisa colocar ninguém Para cantar com você Porque Se você colocar alguém Para cantar com você Eu vou estar assinando A minha desistência E eu brevemente Vou estar com você no palco novamente Eu imagino você saindo Depois disso Com a demonstração De força de vontade De demonstração De espírito de luta Do teu irmão Cantando sozinho Você estava cantando Com a cabeça Do problema dele Ah, para falar a verdade Faustão Foram 60 dias De muita agonia De muito sofrimento Para a nossa família E como é que então Que o teu pai e a tua mãe Conseguiram manter Aquela serenidade Que emocionou o Brasil É verdade Aquele equilíbrio Teu pai e tua mãe Foram de uma educação Nessa hora do desespero Eles foram serenos E confortaram as pessoas Os filhos Inclusive Que estavam lá Agora depois O que aconteceu com o seu pai Com a sua mãe Eles continuam na mesma coisa Ou desabaram A minha mãe Continua a mesma coisa Ela até hoje Ela me liga E fala Não meu filho Fica tranquilo Vamos rezar Você vai ficar forte Aí meu pai Foi um pouco caído Porque realmente Não é qualquer ser humano Que consegue Durante tanto tempo Como é que a tua mãe Consegue isso Ela consegue Não é uma surpresa Para você também Uma surpresa muito grande Eu estava preocupado Com a minha mãe Quando eu vim lá da Bahia Do show de Caldas de Cipó Aí Quando eu cheguei lá Na assembleia No velório do Leandro Ela foi a primeira A passar a mão na minha cabeça E ela estava ali Acalmando todo mundo Aí eu pensei Eu tenho que ser forte Porque a minha mãe está forte Eu não posso decepcionar Quer dizer Você conhece Você já contou aqui Inclusive desde a infância Que a sua mãe Sempre foi muito forte Criou uma família Quantos filhos? Nós somos oito filhos Então quer dizer Sempre foi muito forte Mas num momento desse Eu tenho a impressão Que mesmo para você Conhecendo como você conhece A sua mãe Foi uma surpresa muito grande E para te falar a verdade Para você Eu não conhecia Esse lado forte dela E também não conhecia O outro lado forte Do Leandro Que era Enfrentar tudo Aquela doença Ele que foi a pessoa Que falou Leo, vamos fazer uma coletiva E vamos expor O meu problema Saúde Para todo mundo Para o Brasil saber Porque eu acho Que a gente não pode Estar escondendo essas coisas Porque o povo quer saber Eu falei Então vamos Vamos armar uma coletiva De imprensa E vamos falar Para o Brasil inteiro O que você tem O que você está indo Fazer nos Estados Unidos Você acha que essa conduta De vocês É lógico A conduta determinada Pelo Leandro É que evitou Boato, rumor Você vê Não houve nenhum tipo De fofoca Houve respeito Houve uma comoção nacional Todo mundo torcendo Rezando por ele Mas não houve distorção Foi por isso? Não houve Porque ele também Ele já tinha sido Vítima de boatos Há quatro anos atrás Que estava com AIDS Que estava com AIDS Essas coisas E naquela época Ele não teve oportunidade De reunir a imprensa E mostrar o exame Que não estava Aí Dessa vez Ele falou Para evitar boatos Vamos expor logo O problema Falar com Eu estou mal de saúde Estou indo nos Estados Unidos E acho que por isso Que não surgiu boatos Maldosos Aliás Surgiu pouca coisa Em São Paulo Que alguém Alguém quis dizer Que todo boato Não tem um fundo de verdade Tem um fundo de maldade É verdade A pessoa chegou a dizer Que aquilo Estava fazendo Para promover A dupla Leandro e Leonardo O disco novo Estava saindo Quem me dera Que fosse O Leandro Para você sentir A importância dele Na vida do Leonardo É que essa coisa De falar Vai em frente Vai trabalhar Até porque Mais do que ninguém O Leandro sabia Da força do irmão Como cantor E uma coisa Caçulinha Puxa um dos primeiros Sucessos Você vê que sabe Cantar Do Gogó mesmo Sol, sol Olha lá Olha lá Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga Liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga Pra ele Pra ele Não chore por ele Ao vivo Leonardo Ao lado do Caçulinha E mostrando O fato de ser a primeira voz É mais fácil Ou melhor Menos difícil Tocar Esse trabalho Ou não Eu acho que Pelo fato de ser a primeira voz Eu acho que é mais fácil Faustão tocar esse trabalho Porque a minha voz É a voz que mais Marcou na dupla Mas a pessoa que sempre Cantou em dupla Quando começa a cantar sozinho Tem diferença ou não? Ou pra quem tá vendo E não sabe Tecnicamente Tem muita diferença Tem muita diferença Porque tem parte da música Que tem que ter um dueto Cabe um dueto bonito E a hora que chega essa parte Que a música fica mais pesada Que vai pro refrão Realmente eu sinto muita falta Então na verdade Então quem tá fazendo dueto Com você é o público No show É o público E a banda E a banda né Mas nessa hora O coração deve ser terrível Porque É nessa hora Que como diz lá em Goiás Que a caroba torce né É verdade Quer ver Mais uma caçulinha Pra ele mostrar A primeira voz Sozinho o Leonardo aqui Só Vamos lá Isso aqui foi Quando começou tudo né Que tiramos o pé da lama Lá do Goiás Vamos lá Fundo do bolo Vamos lá Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se mando pra ela Eu mundo sem ela Também é vazio Leonardo Aqui no Domingão Tô fazendo um teste Com meu amigo Leonardo aqui Porque afinal de contas Todo mundo torce Pra que ele continue o trabalho Que é o desejo E sem dúvida alguma Era o desejo do Leandro Você canta a música de Roberto Que tipo de música você canta Quando você tá reunido Com os amigos Pra tocar essa vida E esquecer até os problemas Olha Eu canto a música Do Chitãozinho Chororó Do Zezé de Camargo Luciano Ali é tudo Vocês são mesmo unidos Leonardo é rico A gente só Só parte na hora da briga Agora por exemplo Se você seguir uma carreira solo E temos profissionais Você vai ter que mudar O tipo de repertório ou não? Você pode cantar essa música Que é feita pra uma dupla Você pode tranquilamente Cantar sozinho Não, eu não vou mudar Se eu for continuar Eu acho que é o mesmo estilo Gravando a linha romântica Leandro e Leonardo E posso fazer No refrão Botar uma segunda voz Ali com a ajuda Do produtor César Augusto Que a voz dele Caçula Segura tranquilamente Tá fazendo isso? Segura Ele segura Ele tem muita prática Ele tem uma primeira Maravilhosa O tom que ele canta É um agudo Ele tem voz É fácil cantar no tom Que ele canta Pra segunda voz É difícil Pra primeira Ele canta bem Primeira E a segunda voz Eu vou falar um negócio Tem que ter muito cuidado Se fosse fazer uma nova dupla É muito difícil Fazer o que o Leandro Fazia Não é questão do coração Não, não, não Não, não, não Tô falando com conhecimento Porque eu fiz dupla caipira Meu pai Eu cantei Tinha o disco gravado Tudo E é difícil O que o Leandro fazia Porque ele fazia Terceira A terça Ele fazia A quarta Ele fazia a sexta O que que é isso Terceira, quarta, sexta Eu não sabia Só vocês dois Conversando aqui O que que é Mostra aí tecnicamente Pra gente saber O que é isso Esse é uma terça Esse é a terça Quarta seria aqui Sexta Esse é uma sexta A mesma coisa Em terça Tá vendo meu? Deu pra entender É difícil É difícil É difícil mesmo Fazer isso aí Ô louco Que que você canta Do Chitão Vou fazer uma homenagem Porque nada melhor Do que você Que foi homenageado Acariciado Recebeu solidariedade E mais do que ninguém O Brasil inteiro Viu da força Que tem essa música Sertaneja Pela união Que que você canta Do Chitão Do Chororó Ah eu canto Essa aí Que tom que é Você pegou aí Sol Mi Tá vendo A sua linha Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Uma coisa à toa É um bom motivo Da gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar Ô louco E hoje Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nosso suor Angio Leonardo Difícil essa aí Brincadeira Você foi fundo também É pegou pra baixo Me lasquei Na verdade Leonardo A gente quer mostrar também Aqui o seguinte Se alguém tem dúvida Da sua capacidade Se você tem a mínima insegurança Olha Acabou meu Porque tem condição Fala então Eu tive um negócio aí Que o Chitão O Chitão contou pra mim Que ele canta bem Moda de viola Que ele é um negócio Cantando moda de viola Então vou meter uma No pé Bem lá no fundo Do barulho Vamos lá O Chitão mente muito Seu Chitão é brincadeira É rei da fofoca Mente mais que é bula De biotônico Mente mais que é bula Só vou dar o tom Da moto É o Leonardo é maluco Seu moço Eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha O meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com Isabel Minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois boicareiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo Vão aqueado Espingarda Cartucheira Catorze Vaca leiteira E um arroz O meu banho 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 Aconteceu Aconteceu isso Resolvi vender o sítio E vir morar Na cidade É história Já faz mais Já faz mais de doze anos Que eu aqui Já tô morando Como tô arrependido Não me dou com essa gente Aqui tudo é diferente Eu vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Eu tô ficando é quase louco É só luxo e vaidade Eu penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver Não tinha nada Histórias da vida Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonando Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Até mesmo minha veia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombra Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou usar pintura Credo e cruz Que coisa feia Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da paioça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família É a minha felicidade É a minha felicidade Leonardo apresentando A vida como ela é Ô louco lá Ô Leonardo a gente quer ver você assim ó Voltando a trabalhar Com aquela alegria Aquela brincadeira Porque no fundo o seguinte Jamais esse povo vai esquecer o teu irmão Pelo que ele foi como profissional E pelo ser humano Que quem conheceu sabe O quanto ele foi importante O quanto ele foi amigo Agora o que a gente quer ver É realmente você volta a ser Aquele moleque no bom sentido Que volta a ficar contente Ficar alegre E tocar essa vida Porque eu tenho certeza absoluta Essa é a vontade do teu irmão Porque ninguém mais Que queria e quer a tua felicidade Como o teu irmão A tua família Então que você Sabe Mais do que nunca Encare sempre esse desafio A mesma dignidade A mesma O mesmo equilíbrio A mesma perseverança Aquela força que o seu irmão Enfrentou Com toda a dignidade Eu repito A doença Você tem que enfrentar a vida Virar esse jogo aí Mais do que nunca Tocar sua carreira solo Ou com outro Quem resolve é você A vida é tua Mas acima de tudo A gente quer ver Olha aqui ó O que que é isso bicho? Cartas De cobrança Ô louco meu Pra ele Duplicata Duplicata de pagamento Tudo isso aí É o apreço que o público tem Pro nosso amigo Esse é o príncipe negro De coelho neto Olha o que tem de carta Aqui só nesse programa Olha aqui Briga você responde Tudo direitinho Viu Obrigado Manda carta E manda um cheque Pra cada carta também Viu Porra bicho É de tudo Olha aí Minas Gerais Aqui ó Fátima Rodrigues Ó Brincadeira o que tem aqui Olha aí Ó Padre Miguel Brasil inteiro Isso também mostra o seguinte Que vocês tem fãs Sempre tiveram e vão ter o resto da vida Em todo o país Graças a Deus A gente Eu estou aí fazendo shows sozinhos Estou vendo aí Crianças O pessoal Dando o maior apoio pra mim Eu quero aproveitar o teu programa Maravilhoso Agradecer o Brasil inteiro Pela força que vocês estão me dando aí Nos shows Onde estou passando aí Você acha que isso é só uma coisa Da música que vocês fizeram Ou também é pelo fato De que o povo brasileiro Se identifica com a história de vocês Que é uma história de luta De gente humilde Que não perdeu a cabeça Gente que não foge das origens E gente que venceu pelo dinheiro Pelo talento Que o dinheiro que vocês tem É o dinheiro do trabalho Do talento Vocês não ganharam na loteria Vocês não ganharam na corrupção Roubando A vida que vocês melhoraram E especialmente Da família de vocês É fruto do trabalho Então de repente Num país Em que tem muita gente Que não pode sequer mostrar o que tem Porque é picareta Ou é ladrão Ou ganhou na corrupção No caso de vocês não O povo entendeu Se vocês conseguiram Esse patrimônio Se vocês conseguiram Melhorar a vida De toda a família Em especial do pai e da mãe É porque vocês mereceram Através do trabalho e do talento E você acha que isso É que também motivou Ou seja Essa corrente De todo mundo no Brasil Em relação A doença do teu irmão E agora Em relação ao teu trabalho Posso dar Com certeza A gente sempre procurou Cantar músicas simples Músicas fáceis De serem gravadas Onde você canta Duas, três vezes O pessoal já sai cantando E o nosso público Realmente é um público simples Em todo o Brasil E a gente fica Muito feliz Em saber Que o Brasil inteiro Eu não sabia Que o Leandro Leonardo Era tão querido no Brasil Você acha que justamente Numa hora de uma tragédia Numa hora tão triste As pessoas aqui Até se Surpreendem Com essa demonstração Eu fiquei muito Eu via sempre As matérias Que saiam Televisão Rádio Jornal Cada dia Eu me emocionava muito Vendo Teve uma delas Lá em São José do Rio Preto Onde eles fizeram Uma novena Para o Leandro A igreja cheia de faixa Do Leandro Cartaz As mães Com os filhos Todo mundo chorando Até liguei para o Leandro No dia Para saber se ele tinha visto A matéria Ele falou Vi, não aguentei Chorei muito Então o público Sempre mostrou Um lado de carinho Musicalmente falando Nos nossos shows Onde a gente passava E depois Com essa tragédia Que aconteceu com o meu irmão Eles mostraram também No lado da dor No lado da angústia Que nós passamos A solidariedade Muito grande Eles abraçaram O problema Foi uma coisa Muito emocionante O Faustão Leonardo Nós mostramos Que esse último LP Da dupla Que está sendo vendido O Brasil inteiro Está uma loucura Olha aqui Entendeu o medo Solidão por perto Estou querendo você Dia de rodeio Copo de vinho Amor dividido Não entrego Comade Compade Estou dando fora Machucando o coração Abandonado Vou onde você estiver Amor de novela Paixão de rodeio Um sonhador É o último disco Mais de 3 milhões De cópias vendidas E que tem uma parte Da renda desse disco Dedicada A benemerência A entidades beneficentes Portanto Mais do que nunca Agora Leonardo Cantando pra você Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num batalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque no destino Um brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei como encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num batalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque no destino Um brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei como encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Leonardo Virando-o no Jogo da Vida, aqui no Domingão Depois dos comerciais, dos reclames do Plim Plim Você vai saber a música que a galera está telefonando e pedindo pelo cantar A galera está telefonando, o programa ao vivo é bom por isso Agora, por exemplo, voltando 6 para 5 Depois dos reclames do Plim Plim Você vai saber a música que a galera, todo o Brasil A galera daqui está cantando de tudo A galera de todo o Brasil está pedindo uma música para ele cantar Logo depois dos reclames, vamos ver